...de Irmãos, uma cidade que era transformível, nós temos, segundo os arqueólogos, que essa cidade tinha dois muros, um muro interno e um muro externo. Ah, meus queridos irmãos, estes muros, eles eram tão grandes, nós temos que um muro que era interno, ele tinha quatro metros de largura, um muro que era esquerdo tinha dois metros de largura e entre os dois muros havia dez metros de distância e era aproximadamente dez metros de altura. Se nós olharmos com os nossos olhos carnais, não tem possibilidade, hoje ainda a tecnologia da branca tem vários meios para fazer essa escalada e transpor esses muros, mas na caneta não tinha tecnologia, era somente um povo e nós não tínhamos condições deles passarem para o outro lado, mas gostar para a Josué é a estratégia, crente tem que ter estratégia, poder e ter que ser estrategista, porque vencer batalha, vencer luta não é de qualquer forma, não é do nosso jeito, não é como nós pensamos, e essa estratégia é quem é que passa, é o Espírito Santo, nós temos que Josué quando estava ali, antes de ir, eu apareço para ele o anjo do Senhor, eu apareço para ele o próprio Senhor Jesus.